A paz do Senhor, crianças, bom dia, tudo bem? Vamos orar o Senhor, né? Pra começar mais uma escola dominical. Senhor Jesus, obrigado por mais uma escola bíblica, Senhor. Obrigado pela minha vida, obrigado, Senhor Jesus, pela nossa saúde. Abençoe o nosso dia. Fica conosco, Senhor, para todos sempre. Amém. Repitam com o Tia Nanda. Amém. Vamos agora, hoje, aprender que Jesus acalma o mar. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23 até o 26. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas, os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes, então, Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Aleluia. Olha, aqui, olha. Está Jesus dormindo. Cadê Jesus dormindo? Olha aqui, olha. Jesus dormindo. E os discípulos. Estavam quatro discípulos. Faça assim, quatro. Um, dois, três, quatro discípulos estavam ali com Jesus. E Jesus, ele dormiu. Como é que é dormir? Faça assim, dormiu. Como vocês estão dormindo? Já se acordaram? Né? Aí, Jesus estava dormindo no barco. Olha o mar. O mar. Ele vai... O mar estava uma grande tempestade. Quem já viu a chuva? Né? Já choveu muito esses dias. Aí, as vezes, a chuva muito, muito forte. Veu o trovão. Veu muito relâmpago. E o mar, olha. Balançando, balançando. Muito. Muita chuva. E Jesus estava dormindo. E agora? O que aconteceu? Os discípulos vieram acordar Jesus. Jesus, Jesus, acorde Jesus, acorde Jesus, né? E Jesus, ele se acordou. Olha aqui, Jesus se acordou, levantou-se. Aquele levantadinho aqui, olha. Levantou. Levantou a mão dele. Levantou a mão dele, né? E disse, acalma-te, má. Né? E perguntou aos discípulos, por quê? Por que sois tímidos? Você, criança, é tímida? Quando a tia chama vocês pra louvar o Senhor lá na frente, no cutinho. Você tá indo louvar a Deus? Você tá indo ler a Bíblia, né? Quando a tia chama. Fulana, venha ler aqui a Bíblia. Venha falar de Jesus aqui. Venha orar. Tem muitos de vocês que não vão. Jesus, ele não gosta de pessoa tímida. Né? E Jesus perguntou aos discípulos, por que vocês estão tímidos? Aí Jesus pegou, levantou a mão, se levantou, repreendeu o vento e o mar. Né? Mar. Repreendo em nome, né? Aleluia. E fez o grande bonança. Olha aqui, olha. E o mar se acalmou. Olha, crianças. Jesus deu autoridade a vocês, para que vocês mesmos repreendam todo o mal. Que venha repreender toda a doença. Porque criança de Jesus não é tímida, não. Criança de Jesus, ela é corajosa. Vamos louvar ao Senhor, para terminar, tá certo? Que vocês venham aprendendo esta manhã. Que ia orar ao Senhor. Quando tiver dodói, quando tiver alguma coisa assim de ruim. Vocês mesmos, levantem as mãozinhas de vocês. E orem a Papai do Céu, tá certo? Vamos louvar ao Senhor, que Jesus acalma toda a tempestade. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem. Na viagem para Jerusalém. Amém? Deus abençoe vocês. Um beijo. Em breve voltaremos.